Pinte pra beber, que eu to leitado, olhei pro lado É você, minha pregueza, acompanhada Esse coração cachorro apaixonado por você, de meu pai Pinte pra beber, que eu to leitado, olhei pro lado Pinte pra beber, que eu to leitado, olhei pro lado Pinte pra beber, que eu to leitado, olhei pro lado Pinte pra beber, que eu to leitado, olhei pro lado Pinte pra beber, que eu to leitado, olhei pro lado Se inscreva no canal.